Lançado em 2001, o Diário da Princesa é um dos filmes mais nostálgicos pra quem cresceu no início dos anos 2000. Por isso, no Arthur Viana Podcast de hoje, o tema é nostalgia focado nos anos 2000. E meus amigos, meu Deus, que prazer! Olha só, agora temos um podcast, entendeu? Eu montei um podcast aqui em casa e eu vou estrear ele com vocês hoje. Então, algumas das pessoas estão me assistindo pela telinha, algumas das pessoas estão me ouvindo no podcast porque estou subindo no Spotify, então, olá você que está indo pra algum lugar ou tá em casa, tá fazendo alguma coisa e gosta de ouvir os podcasts pelo Spotify. Agora, o Arthur Viana tá no Spotify também pra gente poder bater um papo, conversada, risada. Vou trazer sempre convidados especialíssimos, amigos meus, na maioria das vezes, né? Porque eu gosto de bater um papo bem descontraído. E hoje eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Flavinho, Flávio Ramos, né? Flavinho, porque o pessoal conhece. Vocês que são do meu canal principal, vocês sabem que sempre que eu falo bem assim… Ah, quando eu tô… Às vezes eu assisti um negócio com o meu amigo Flavinho… Ah, o Flavinho comentou… Ele é o Flavinho, gente. Vocês não sabiam, é ele que é o Flavinho, que é o meu amigo que a gente mora aqui no mesmo condomínio, né, Flavinho? É. Ah, e finalmente deu certo! Nossas agendas nunca batiam! Nossa, é! Nossa, a gente tá há anos tentando fazer eu vir aqui, nossa! Anos tentando pegar o mesmo elevador pra poder conversar, porque a gente mora no mesmo condomínio. Bom, então, bora de nostalgia, bora do Diário da Princesa. O Diabo da Princesa. O Diabo daquela princesa. Fala… Diabo da Princesa! Fala nisso, não, vamos comentar bastante coisinha, gente. Depois da vinheta. Vamos começar falando de nostalgia nos anos 2000. Você cresceu durante… Você nasceu em que ano? Em 96. Caraca, gente, quem nasceu em 96, comenta aí. Assim, o pessoal chocha muito quem nasceu nos anos 90, que fala bem assim… Nossa, você nasceu em 1990… Você acha válido esse chacho? Chacho, pra quem não sabe, é tirar sarro e tal. Não, porque essa pessoa que tá criticando, vai ser criticada por uma que nasceu em 2050. E a… Nossa, como você é ácido? Ah, eu não tô nem aí, eu não gosto, né? Aí as pessoas vão virar e falar, nossa, você nasceu em 2006. As pessoas não se dão conta que a vida passa… E você morre. É verdade. Assim, eu às vezes me sinto um pouco quando falo assim… Ah, assim, em 1991. Mas é esquisito, né? É, sabe? Em 1900. É porque a gente ouve muito 1900 nos livros de história e parece que é muito distante, né? O passado. Agora, faça contas. Bom, o Diário da Princesa foi lançado em 2001. Quantos anos você tinha em 2001? Cinco. Eu nem sabia o que eu era. Se eu era não binária. Então você cresceu assistindo o Diário da Princesa ou não? Sim e não. Por quê? Eu acho que eu comecei… Eu acho… Porque o Diário da Princesa foi apresentado a mim anos depois. Anos depois. Pela minha irmã, inclusive. Que pegou o DVD emprestado com uma amiga da escola e trouxe pra casa. Que, inclusive, nunca devolveu. Sua irmã nunca devolveu. O DVD, tá lá. O DVD que eu tenho da Diário da Princesa. Sua irmã não presta. Não, é… É porque eu gostei muito, né? Então… Pra que eu vou devolver se ela já pegou emprestado, não é mesmo? Vontagem! Bom, eu me lembro quando lançou, porque eu tinha 10 anos. Ah, você já… Eu já tinha 10 anos. Então eu me lembro de lançar. Eu lembro de ver o cartaz. Mas eu me lembro de demorar pra alugar. Por quê? É uma loucura. Mas antigamente, a gente alugava a fita pela capa. Sim. Literalmente. Literalmente. E a capa do Diário da Princesa nunca me apeteceu. Não era convidativa, né? Era ela com óculos de sol e a rainha atrás. E de fone de ouvido, assim. E de fone de ouvido e a rainha atrás. Eu sempre achei que era um filme legalzão. Por causa da capa, tipo… Ah, ela deve ser uma princesa… Tipo, sexta-feira é muito louca. Tipo isso. Porque eu falava, ah, ela deve ser uma princesa que… Ela é rock and roll, ela não gosta dessa coisa de… Ela é do povo. De fato… Não, nada a ver. De fato, é algo parecido com isso. Porque ela é toda diferentona. Sim. Mas ela vai descobrir que ela é uma princesa. Então, meio que é quase que um conto de fada, né? Sim. Que eu amo, tá? Ó, pra mim, não se fazem mais filmes como o Diário da Princesa. É, não lançam mais. É difícil, né? É difícil lançar um filme gostoso, que a gente, tipo, dá play, assim… E assiste. Bom, a história do Diabo da Princesa, tá? O Diabo da Princesa. Você falou o Diabo da Princesa. É o seguinte. A Mia Termópolis tem 15 anos. Ela mora em São Francisco com a mãe dela. O pai já faleceu. Ela amava o pai dela, mas ela não sabia que o pai dela era um príncipe. E aí, um belo dia, a rainha de Genóvia, interpretada pela maravilhosa Julie Andrews, Mary Poppins, chega ali em São Francisco pra avisar ela que ela é uma princesa. E além de ser uma princesa, ela um dia vai ser rainha e ela precisa ir pra Genóvia conhecer o povo dela, porque ela vai reinar. Porque como o pai dela morreu, ela é a próxima, a sucessão do trono, a sucessora do trono. E aí, é um auê porque a Mia Termópolis é aquela… É uma menina, né? Ela é uma menina, aquela adolescente… Quinze anos, né? Quinze anos, ela é… Despojada. Ela não é despojada. Você não acha? Não, ela é toda contida. Ela quer ser… Ela é envergonhada, né? Ela é despojada, eu digo, na aparência. A aparência dela é super despojada, inclusive depois a gente comenta a aparência dela, que é uma coisa que é um tópico sensível. Hoje as pessoas militam um pouco em cima disso, mas… É verdade. O fato é que ela quer ser invisível, ela não quer… Ela morre de medo de falar em público, ela tem uma paixonite na escola por aquele menino que eu achava ele lindo, eu fui assistir esses dias cheio, ele é horrível. Ele é horrível, ele tem uma sobrancelha só. É mesmo? Ele é feio. Eu nem percebi a sobrancelha dele. O dente e o dente. Não, eu lembro que ele tem uma boca assim, que ele faz assim… Não faz assim, um negócio meio assim? É. Mia. Mia. Ah, menino, você é feio. Ah, quer depois que ela… Porque esse filme, eu gosto que ele tem aquela virada de… Ela é um lixo, ninguém liga pra ela, ela é invisível. Quando ela é princesa, todo mundo quer ser melhor amigo dela. Esse menino quer ser namoradinho dela, a Lana Banana. Lana Banana? Lana Banana. Ela quer ser amiga dela, só que a Lana… Ana Sorvetão. Ana Sorvetão. Lana Banana é de sexta-feira muito louca. Isso. A Ana Sorvetão, ela quer ser a melhor amiga dela, mas não rola… Quer dizer, rola mais ou menos. Mas enfim, vamos lá. O plot inicial é ela descobrir que ela é uma princesa e ela não quer ser uma princesa. Ela fala aqui, manda a velha calar a boca e tal. Essa velha fala… Como é isso, calar a boca? E aí o cara fala… Não, aqui na América quer dizer algo como… Fala sério. Ah, tá. Porque falar pra rainha… Cala a boca. Cala a boca. Você é rainha na Europa. Aqui é só uma velha. Eu, hein. Já pensou? Nossa. O filme é… Acabou. Redublado da… Acabou, né? Horrível. O Diário da Princesa. Horrível. E você? Como que você reagiria numa situação como essa? Você com 15… É que é difícil a gente se colocar na pele de 15 anos, né? Mas você com 15 anos… Qual seria a sua? Assim, pensando no Flavinho de 15 anos? Então, eu com 15 anos… O que eu tava fazendo com 15 anos? Ah, a gente era muito… A gente era aleatória. A gente tava dançando rex comigo. É, então a gente era muito fantasiosa. Eu acho que eu ia gostar por a gente ser muito fantasiosa. É verdade. Eu ia adorar. A gente é de uma geração… A gente não, porque a Mia… Não, é. Se levar em consideração que a Mia tinha 15 quando eu tinha 10, é quase uma outra geração. Porque a cada 10 anos é uma nova geração, não é? Sim. É, por aí, né? É, Vitor? Acho que ele não tá ouvindo. Tá. A cada 10 anos é uma nova geração? É uma nova década, né? É uma nova década. Mas eu… Não, eu acho que não. A geração muda a cada 30, né? É, porque Gen Z começa em 1996, pra frente. É, então tá. É, porque assim, a gente era muito fantasia. Eu acho que… Eu não sei se existiria algum adolescente que ia se negar. Porque ela é riquíssima, ela é maravilhosa, ela vai de limusine pra escola. Qual que é o problema, Mia? Tipo, ai, mas eu não quero falar em público. Ah, que mentira. Tipo, que besteira. É, talvez me pegaria. Porque eu lembro que com 15 anos eu não queria também falar, não. Mas eu acho que não seria um grande obstáculo pra mostrar dessa vida. Vai falar bem assim, você é um príncipe. Ai, mentira. Então, tipo, mentira, da onde? Cadê meus súditos pra eu mandar neles? Ai, eu quero, tipo, sei lá, passear no reino. Tipo… De carruagem. De carruagem. Falar plebeu. Ai, que ouro. Tá vendo? Tá vendo aí, já. É por isso que não cai, por isso que Deus não dá asas às cobras, né? É verdade. Porque eu não ia ser um príncipe bom. Você não ia? Eu ia ser excelente. Aham. Mas você ia ser pro… Acho que não. Você ia ser pro povo? Acho que você ia ser o ó. Eu acho que eu ia ser político. Político é o quê? Ah, o que é certo é certo, né? Tipo, vou ali com o povo, mas também não me envolvo. Mas estou presente. Mas não me envolvo. Ó, político, entendeu? Hum. Bom, o fato é que é muito… O que foi? Esse chá tá uma delícia. Ele nem achar, é água, né? Ah, é? Por isso tá ralo. E ela tem… Eu vou pôr o meu óculos. Tá bom, pode pôr. Porque minha visão já cansou. Eu só tô de 100 pros momentos primeiros, assim. Não, é. Já foi. Agora, me fala uma coisa. E ela tem uma melhor amiga, a Lili, que é… Essa menina. Quem é essa menina? É, então. Porque assim, ela é a melhor amiga da Mia, mas em algum momento ela meio que… Ela fala que talvez ela foi picada pelo mosquitinho da inveja. Porque a vida da Mia vai ser maravilhosa e tal. Como que é essa amiga pra você? Você se lembra das coisas que ela faz? Porque assim, ela fica com muita raiva da Mia, porque a Mia não tá contando pra ela o que que tá acontecendo de errado. Só que ela fala bem assim, você um dia tá vindo de patinete comigo, no outro dia você tá de limusine… Você mudou. Tá acontecendo… É, ela fala desse jeito. Que aí quando manda tirar o chapéu dela, que o cabelo dela tá liso, que ela tá com vergonha de estar com o cabelo liso, né? E você sabia que isso era normal? Eu tinha uma garota que eu estudava com ela, que eu lembro uma vez que ela fez progressiva, bem na época que começou a rolar progressiva e tal, e aí ela só andava de cabelo preso. Ela fez a progressiva, mas ela tinha vergonha de andar com o cabelo solto na escola, morria de vergonha, ela só andava na rua, na casa dela, mas na escola ela só andava de cabelo preso, com vergonha das outras meninas, com vergonha de chamar atenção. Que coisa, né? Às vezes a gente acha que a escola nos Estados Unidos, eles pesam um pouco, mas… É em qualquer lugar. Em qualquer lugar eles têm bullying, né? É, eu acho que isso tem a ver das pessoas estarem naquele lugar de… Eu queria muito, não tô com condições. E aí? Mas aí se você aparece com algo que eu gostaria… Ah, isso vai mexer comigo. Certo. Eu queria que você já tivesse isso. Mas aí é pura inveja, né? Sim. Puro burro. Ah, e adolescente, acho que tem um… Adolescente, é isso, né? Adolescente tem muito disso, né? É muito inconsequente. Adolescente, ele expõe muito, né? Com facilidade o que ele tá sentindo. Ah, é verdade. Ele não tem muito filtro, né? Bom, o fato é que a Lily fica brava com ela, principalmente, quando ela chama ela pra ir num programa e o Jeremiah fica fazendo mágica a noite toda e ela, mais uma mágica do Jeremiah. E aí ela fala, mais uma carta que eu tirei, né? Ela faz uma piada assim. E é um as de copas. E a rainha tá assistindo e era pra Mia tá lá, só que a Mia tá numa festa junto com o pessoal descolado. Vivendo, cara! Então, e aí? Porque a Mia virou viciada em viver, mas a Lily não foi junto, não acompanhou. Não, mas é que a Lily tem o programinha dela, ela queria a Mia. O programinha. Pois é, e aí pra você, como é que você vê isso? Você ficaria com raiva da Mia ou você entenderia… Eu ficaria com raiva. É, na época eu ficaria com raiva. Hoje… Você ia entender? Você ia falar… Peraí, eu combinei de… Não, na época eu ia ficar com raiva. Hoje você mata. Hoje? Não tem mais Mia, já matei. Não, hoje eu entenderia. Porque… Ah, eu esqueci a mês, né? Na época… Tô falando que você tem 15 anos, tá todo mundo na escola. Não, não, eu ia estar com raiva. Porque assim, a gente combinou. Você falou, eu vou. E aí eu vou pensar. Eu vou pensar, mano, a princesa de Genova, uma princesa de verdade, vai estar no meu programa. Vai estar no meu programa. Vai bombar de… Meu programa nunca vai ter isso novamente. Nunca. Vai ser um lixo. E aí? E aí não vai. Você ia ficar com raiva? Eu ia ficar com raiva? Eu ia ficar completamente com raiva. Eu ia me sentir passado pra trás. Qual seria o tipo de tortura que você faria com ela? Você vai ficar feia de novo. E você vai andar comigo. Porque se você é bonita, você me abandonou, você vai ficar feia. É, porque você mudou, né? É, você mudou. Não, brincadeira. Mas eu ia ficar, eu ia ficar triste. E eu ia me sentir passado pra trás. Tipo, nossa, realmente, né? Mudou, né? Não pode ganhar 10 mil reais pra fazer o cabelo, que ela já esquece os amigos. Só que aí lá na festa, ela se ferra. Por quê? Porque o pessoal faz um trote com ela, as meninas tiram a foto dela, faz com que a tenda caia quando ela tá se trocando, lembra? É, mas é aí que a maturidade faz a gente entender a Mia também, né? Ela foi bobinha, né? Tudo muito novo, né? Ela sempre almejou aquilo, tadinha. Pois é, ela achou que ia ser o primeiro beijo dela, ia ser incrível com o menino. Aí quando ela tem o vislumbre do que ela sempre quis, acontece tudo o que aconteceu. Tadíssimo. Agora, uma das partes mais legais desse filme, que é a relação dela com a rainha, quando a rainha começa a fazer coisas normais com elas. Ai, eu amo. Porque elas passeiam por São Francisco. Elas passeiam, elas comem aquela salsicha com... Ai, com mostarda. Com mostarda, que aquilo parece muito gostoso, né? O jeito que elas mordem... Que faz um tec. Aquilo parece delicioso. E hoje eu não sou muito fã de salsicha. Você come salsicha? Amo. Você ainda ama? Amo. Eu não vejo você comer salsicha. Ah, não, eu não como, mas eu como só no final do ano. No final do ano, sim. Uma vez por ano eu como salsicha, porque é só no final do ano. Exatamente. Não, e não é que é uma seita, ou não é uma seita, é um costume. É que no final do ano a gente costuma ir pra Chaclar dos Pais dele, do Flavinho. E aí lá a gente sempre faz uma noite do Cachorro Quente. E é só salsicha. Quando eu como, porque eu não como mais no resto do ano. Mas aquela de São Francisco... Ah, aquela lá, é porque ela é grande. Grossa. Grossa. Eu, hein, credo. Sai fora. Agora, me fala uma coisa. Quando a rainha vai tirar a guerra de braço com aquele boneco, é engraçado, não é? Porque ela limpa antes de pegar. Mas também tá uma sujeira aquilo ali. Aquilo ali, as mãos que já pegaram aquilo ali, meu amor. Aquilo, tá um novo. Você viu que tá tudo descascado, né? A tinta, as fibras, assim, de vidro. Porque aquilo lá deve ser real. É. Deve ser real. Deve ser, tipo, um parque real e fecharam pra gravar. E aí termina com elas tentando subir aquela ladeira. A Mia sai com o... Com o câmbio. Com o câmbio na mão. Gente. Eu tenho um câmbio. Gente. Serve. Maravilha. É... E cai com o carro. Gente, mas pera aí. Ela saiu com o câmbio na mão. Aquilo pode sofrer uma vez. Um carro velho. Lixo, né? Será que tudo em São Francisco é velho? Agora, como que você põe a rainha num carro que o câmbio sai com a mão? E você nem sabe dirigir direito. E agora... E o freio tá meio ruim. Agora, é interessante o jeito que elas dão jeito. Porque elas... A rainha meio que nomeia pela lei da rosa, né? Vocês são sir e não sei o quê. E eles ficam, tipo... Aí todo mundo bate palma no... E nada aconteceu. Nada. Esse carro não desceu a ladeira de ré. Podia ter matado alguém. Nada aconteceu. Entrou com a bunda no ônibus. E ela fala... Deu prejuízo. E não tem imunidade diplomática? E quando ela só fala... Ah, gente. Não. Por favor. Vamos até a delegacia. Não, não. Não vai dizer. Precisa. Por favor. Então vamos, Mia. Então vamos, Mia. Pega a bolsa. Vamos embora. Ah, então é assim, né? Senhora que molhou a mão do barqueiro. E chegamos no final, que é quando a Mia tem que decidir se ela vai ou não vai, afinal de contas, ser uma rainha, que é quando ela lê a carta do pai dela. Ela tá tentando fugir, né? Ela tá pensando em fugir. Ela lê a carta do pai dela e decide que depois que ela fala, né? Que ele fala sobre responsabilidade, sobre todas as coisas mais maravilhosas. Ela decide. Ok. Vou assumir esse papel. E aí o Joseph aparece pra pegar ela. Que o carro dela quebra e ela tá na chuva. Que agonia. Ah, aquela chuva é muito forte. E aí o carro quebra. E dá uma agonia aquela chuva no banco do carro e tudo dentro do carro, sabe? Ah, e ali é onde tem os freios e os... Ah, e tudo ensopado. E pra secar, né, esse carro. Não, e aí quando o Joseph aparece é tão bonitinho, né? A música. É a música que eu não lembro. É, é muita coisa. Bom. E aí ela vai pro baile. E é muito engraçado também que eu acho o máximo a repórter falando... A profecia da Miriam vestindo um look. É muito nos dois mil aquilo. Um look despojado. Ela... Um look molhado. Molhado e despojado. Com o cabelo dela. Aí a Lili fala... O look dela é mó legal. Por que eu tô com esse vestido? Aquela bocatórica. A Lili é foda, né? Ah, eu acho ela icônica, a Miriam. Eu acho ela icônica, mas ela... Eu acho ela meio icônica. E aí ela... Não, não é Genóvia ainda, né? Não. É, é, é. Quando ela aceita, canta o hino. Genóvia, Genóvia, Genóvia. Pra sempre você vai brilhar. Down, down, down the road. Ridículo. This is my dream. Não é ainda. Não. Não. Porque aí ela vem com o vestido mais lindo de princesa que eu já vi na minha vida. É, é muito bonitinho. Não, não é o mais lindo, mas é lindo. Como é bonito aquele vestido? É muito bonito. Porque é um off-white. Agora você é da moda. Ele é off-white. Você lembra dele? Você tem memória? Lembro. Como que ele é? Ele é um reto aqui, tomara que caia, né? Isso. E aí aqui ele abre princesa, só que ele é muito cleanzinho. Ele é tipo, muito sequinho. Ele é... E a estampa? Então, eu acho que não é estampa. Eu acho que é tipo uns bordadinhos. Assim, aqui pretinho, aqui, um aqui, um aqui, não é? Aqui... Não lembro. Se eu não me engano. Vamos pegar no Google. Aí o Google vai e mostra uma coisa toda mirabolante. Gente... E eu tô toda descredibilizada por mim mesma. Não, pra mim, peraí. Às vezes é melhor ficar calado, não é? E falar que, ai, não lembro, menino. É, às vezes. Às vezes é melhor mesmo. É, você tá doida. Eu não tava errado. Como diz a doutora Anaí, quando não temos nada de legal pra falar sobre o outro, é muito legal que a gente se cale. Ela é um ícone. Ah, é uma estampa. É uma estampa. Mas tá vendo? É um negocinho aqui, um ali. Mas tem um… É como se fosse um lírio. É, eu acertei o decote, que é reto. É reto, dobradinho. E aí vem esse sequinho, hein? A luva, que não chega a ser de ópera, mas é longa, né? Mas não chega a ser de ópera. É que é também um tecido, né? Não, não, não. É de cetim. É de cetim. É branca lisa? É, branca lisa. Ah, é branca lisa. Ah, é a da 25 que a gente comprava pra fazer show. É, é essa mesma. Que aí ficava com cor de maquiagem, a ponta dos dedos. Que a gente ficava assim… A da 25 é babado. Ai, é! Ai! E a gente nunca lavava. As luvas da 25 é babado. A gente nunca lavou a nossa luva. Mas isso não vem ao caso agora. Não vem. Mas aí o vestido dela é muito bonito. Se eu não me engano, eu acho que ele tem um laço atrás aqui, na cintura pra baixo. Não tem? Não sei, porque não tinha foto dele de costas. É, quando ela entra no salão com a rainha, assim, de mãos dadas. Que a rainha tá com um vestido de cor de senhora. Que é aquele rosê… É um rosê gold. Um rosê gold de senhora. É, não tem a foto do lado de costas dela. Não tem, infelizmente. É, work. E aí sim, ela beija aquele menino esquisitíssimo, né? Esquisitíssimo. Que é o que tava apaixonado por ela. E no segundo filme, limaram ele, tiraram ele completamente lindo. Não, deixa. Não, porque não iam pagar a passagem dele pra Genóvio, né? É, pra ser o namoradinho dela. E até porque o segundo filme é outro romance. Será que o romance? É aquele príncipe cabeção que parece o Hector Bonilho. Fica o nome dele mesmo, o ator? Não, o ator não sei. O nome do príncipe. E eu também não lembro do príncipe. Príncipe… Filipe? Filipe. Filipe. É, não é? Filipe. É, é. Ai, os dois é tão icônico. É tão icônico quanto. Eu espero muito que o três… Nicolás. Nicolás de Verrou. Nicolás de Verrou. É o Chris Pine. É, isso mesmo. Não, o dois, ele decaiu, né? O dois. Você acha? É, porque ele não teve… Não teve bilheteria boa. Ele foi meio… Ah, quesito bilheteria. É, foi meio down. Mas o filme você gosta. Eu amo. Eu acho ele… Tem um momento em que, pra mim, ele fica meio arrastado. Ele fica meio… É, depois do… Tipo, dali… Não posso dizer. Mais ou menos dali, quando elas estão no cinema, decidindo qual príncipe ela vai escolher. Sim. Dali pra frente, eu acho que já começa a arrastar um pouquinho. É. Mas eu acho perfeito. Não, eu acho ele muito legal. Acho muito divertido. Aquele baile, aquele café da tarde lá, aquele chá onde ela cai, né? Acho icônico, mas… Com o cabelo do Tintinho, assim. É! Ai, gente, que coisa. Mas, enfim. E aí sim, voltando pro Diário da Precisa 2. E o Diário da Precisa 2, a música qual que é? Gente, essa música é muito icônica. É muito icônica. Quando ela… Porque ela desce da carruagem pra andar com as crianças do orfanato. Ah, é muito fofa, né? Aquela cena. Ah, eu adoro. E aí o velho deverrou, fala bem assim, beijando criança, que truque barato que ele quer. Ele quer. E é legal, porque no final, é um filme meio feminista, né? Total. Porque no final, ela aceita chegar até as últimas consequências do casamento dela, mesmo não amando aquele cara. E aí ela faz um discurso aonde… Se empodera. Ela se empodera e fala… A minha avó, ela reinou sem o meu vô por anos. Tá ótima. Tá ótima, gente. Tá ótima. A mulher é tossindo ali do lado. Não, tá ótima. Tá ótima, gente. É. Quem é essa? Só que aí é aquele tipo de filme que esse final, ele me pega um pouquinho. Você me pegou um pouquinho? Porque a gente… Quando a gente repara um pouco no roteiro, no começo ela fala isso. No começo eles meio que deixam claro isso, né? Que tipo, ela tem desprezo pelos nossos costumes, pelas nossas leis. Ela não respeita nada. Então ela tá querendo mudar as leis. Aí todo mundo fala… Ah, é isso mesmo. Ela tá querendo mudar as leis, essa menina chata e tal. No final, todo mundo concorda com ela. Ela quer mudar as leis. Ela tá mostrando uma total falta de respeito pelos costumes. Mas todo mundo fala bem assim… Eu gosto de mudança. Deixa ela mudar. Mas acho que é por causa do calor do momento. Sim. Mas será que ela tá se respeitando mesmo? Fica aí o questionamento. É porque são os costumes deles, né? Mas não interessa. Existem costumes que estão errados. Eu posso listar um monte aqui. Mas aí a gente vai abrir muita coisa pros comentários, né? De certas culturas… Ih, você é polêmico, né? Eu não tô nem aí, não. Nossa. Eu não ligo não. Agora vamos… Não, porque é assim… Pera aí, Arthur. Não, pode falar. Você tá querendo me calar. Não, não tô. Pode falar, pode falar. Tipo… É isso. Não, mas tipo… Tô falando muito tipo, tá? Tem muitas culturas que… Ai, tem uns costumes muito errados, gente. E todo mundo concorda. Mas óbvio que a gente não vai ficar falando, né? Porque é cultura do povo. Mas no off a gente fala. E tá tudo bem. E eu não acho que a Mia tava passando por cima dos… Assim, passando por cima, sim. Porque ela mudou uma lei. Mas pra algo bom, né? Pra algo bom. Pra algo ótimo. No passado, né? As coisas tratadas no passado, pode ser que não façam mais sentido hoje. Ah, muitas, né? Mas deixa pra lá, que a gente não tá… Mas vamos falar sobre curiosidades do Diário da Princesa? Primeira. Você sabia que o Diário da Princesa, ele foi… Ele é a Whitney Houston, é produtora do Diário da Princesa? Então, eu só sei porque no DVD, que não é meu, que é emprestado, tem o disco 2, né? E no disco 2 ela aparece. E no disco 2 tem ela lá nos bastidores. Vendo, é, pois é. Falando. Ela chega bem assim, com o terninho branco dela, assim, fica olhando, aquele cabelo assim. E isso foi porque ela leu o livro. Ela gostou, pediu os direitos pra fazer. Pelo menos é o que eu sei, tá? E só que houve muitas mudanças. Não sei se você sabe. Não sei, né? Na época eu era criança, né? Tipo, eu nunca tava. Tem a presença do pai da Princesa Mia, tá? No livro. No filme O Pai da Mia, o Filipe, ele tá falecido e torna ela a herdeira direta do trono. No livro, o Filipe, ele tá vivo. E ele tá se recuperando de uma doença. E desempenha um papel ativo na vida da Mia, então… Nossa, faria toda a diferença na história, isso. Meio que ele tá bem. A personalidade da avó. Essa aqui é a mais. Essa é a maior. A rainha Clarice Rinaldi, a avó da Mia, é retratada no filme como uma figura bondosa e elegante. Que é a maravilhosa da Julie Andrews. No livro, a Clarice é rígida, exigente e com uma personalidade mais severa. Ela é meio doida e, se eu não me engano, ela bebe um mé. Ela gosta de uma marvada. Ela tem uma boa ideia. É, ela curte uma marvada. Olha, a aparência da Mia, no livro, a Mia é descrita como uma adolescente loira, com cabelos volumosos, que cresce em formato triangular. Meu Deus! É assim, né? No filme, a Annie Hattway interpreta com cabelos castanhos e lisos. Mas aí, lisos depois, né? Porque antes disso, há aquela transformação que, inclusive, hoje em dia é meio que um quesito de polêmica. Sim. Aquele lance de você é bonita fazendo isso aqui. Mas eu acho assim, tá, gente? Sem polêmica, que pelo amor de Deus, todo mundo pode comentar da maneira que quiser, mas... Bom, aceito críticas, mas não fico calada. Mas não fico calada. Mas assim, a Princesa Mia, na época... Não, vamos dizer que... Vamos dar a época da época das coisas, eu acho também. Porque tem gente que fala bem assim... A partir de agora, essa conversa contém atitudes da época. Da época, né? E na época, era normal fazer, alisar o cabelo. Sim. Porque bonito... Era meio que sinônimo de beleza. Sinônimo de beleza e a moda. Alisar o cabelo. E a moda, sim. E era a moda. Sim. Porque eu tenho certeza que se é hoje, a Princesa Mia, ela não ia alisar o cabelo. Ou eles iam fazer o cabelo da Princesa Mia já liso, desgranhado. Sabe? Tipo, ia fazer um cabelo meio doido. Porque o cabelo da Princesa Mia, como ele é antes da transformação, hoje, se fosse o mesmo cabelo, eu acho que eles fariam ondulado, assim. Sim. Fariam um ondulado. Sim. Uma coisa mais assim. Eu acho que eles manteriam a coisa das curvas do cabelo dela. Uhum. Mas na época, era a beleza da época, né? Era como as pessoas, todo mundo queria ser. Inclusive, eu vi uma mulher, foi até um vídeo que eu assisti, falei bem assim, olha que loucura. Ela tava até fazendo a transição capilar. Ela falou, gente, eu não aguento mais fazer a transição capilar. Eu fingi. Esses anos todos, tipo, ela falou que tá há dois anos fingindo que ela ama, que ela adora. E todo dia ela diz pra ela que ela tá maravilhosa e tal, com o cabelo cacheado, né? Só que ela falou, não adianta, eu não me sinto bonita. E eu vou voltar pro cabelo liso e eu quero que vocês me entendam. E aí ela faz a progressiva e aí é engraçado porque o semblante dela muda. Então, eu acho que pode ser aquela coisa de uma vida toda, a infância... Hoje as pessoas entendem que a primeira infância nossa é muito importante pra formação da nossa personalidade. Sim, totalmente. Então, talvez numa primeira infância falaram o tempo todo que cabelo liso era bonito e aí, depois que cresce, é um pouco difícil realmente desconstruir isso. Com certeza. Ou pode ser realmente que ela goste. A opinião dela é formada em referências que ela teve durante a vida dela? Sim. Mas ainda assim, chegou lá e ela gosta. Porque hoje existe muita beleza em todos os tipos de cabelo. Sim. Então... Mas é difícil. Não, é um assunto complicado. É uma ideia enraizada. Que a gente cresce simplesmente com a ideia. Sim. A gente não se questiona, né, em nenhum momento da nossa vida, tipo, por que que ela alisou o cabelo? Não, é simplesmente imposto a nós e é isso. Siga. Hoje em dia, né? Siga e seja bonita. Siga e seja bonita de cabelo liso. Hoje em dia, como as coisas são mais questionadas, graças a... Eu sinto que a internet... Foi só a internet. Foi ao advento da internet, claro. Exato. Trouxe as... A popularização. É, as discussões, as coisas, tudo. E... A popularização do coiso, do coiso capilar, como que é o nome que eu acabei de falar? Transição. Da transição? Veio com o advento da internet, popularizou. A Kéfera fez, né, a transição. A Kéfera era do cabelo lisão e fez a transição. E eu acho que o cabelo dela seria tipo da Kéfera. Sim. O da Prisicamia. Hoje ela seria meio cacheada. Mas, enfim, é isso. E uma curiosidade, pode falar. Talvez o da Mia seria o da Hermione a partir do Prisioneiro de Azkaban? Tipo isso. Mas existe polêmica também com o cabelo da Irmão. Total. Qual que é a polêmica? É praticamente a mesma, amiga. Porque da pedra pro prisioneiro, o cabelo dela saiu do... Do cacheadão volumoso. Do cacheadão volumoso pra um aqui. É, né? É, e foi isso. E ela não muda o cabelo até o final do... Não muda. É o mesmo? É. É o mesmo. Então é polêmica. É. Então é polêmica. Bom, e uma curiosidade é que aquela cena que ela cai na arquibancada, lembra? Aquela cena foi sem querer, você acredita? Não foi por querer. Ela caiu mesmo. E o diretor, o Robbie Marshall, ele gostou tanto do jeito que elas agiram. Porque você pode ver que o pessoal corre pra acudir. A Lili, a atriz que faz a Lili, pergunta se você tá bem. E é real. Tanto que no corte, quando você repara o corte, ele é meio seco e ele é meio esquisito. Porque, tipo, meio que depois da Lili, ela sentou, deu risada, pediu pra continuar, mas ficou tudo meio esquisito. Então tiveram que fazer uma montagem. Sim. Mas ele falou, monta, mas deixa a queda dela. Porque é a cara da princesa Mia. Aquilo. Mesmo depois de bonita e toda transformada, acontecer essas coisas. É a cara dela. Tanto que tem na festa lá, aquela festa que ela vai, que ela come um sorvete muito rápido. Ah, aquela festa eu adoro. Outra curiosidade também é que o barão e a baroa vão trusco. Vão trusco. Não sei qual é o nome deles? Você sabe que a baroa, ela é a freira, né? Ah, é verdade. Ela é. Nossa, ela é a cara da freira. Pra quem não sabe, ela é a atriz que faz a freira. Porque ela é. Porque ela é a freira. É muito engraçado isso, né? Porque, tipo, eu lembro que quando eu vi a freira, eu vi a freira, tal, normal. E aí, uns anos depois, eu fui ver o Diário da Princesa de novo. E eu fiquei, gente, mas quem que é essa atriz? Quem que é essa atriz? É. Aí hoje, graças a Deus, a gente pega o celular, bota a cast, clica no nome da atriz e vê. Falei, ela é a freira. Uma loucura isso, né? É uma loucura. É uma loucura. Eu gosto. E a cena do... O que eu adoro, a cena do jantar, que a Mia faz um monte de merda. A rainha conversando com o senhorzinho do lado dela. Aquele oriental. Você já teve a sensação de comer algo rápido demais? Que ela tá de tudo passar. Não. Não. Enquanto as uvas... É a uva que voa? Não sei o que que voa. É a uva, é a uva. Que aí ele começa a rir. É, 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 é. Aí ele fica assim, ó. É mais igual. E aí a rainha fala, ai, vamos para a sala. Vamos para a sala. Tipo, ai, tá tudo bem, né? Vamos embora. Foi tudo, gente. Eu adoro ele. Esse filme é demais. Já chega de malabarismo. Esse aí é o dois, né? É o um. É o dois? É o um. Quando ele... Nessa cena, inclusive, do jantar. Ah, é. Que tá todo mundo chegando. Isso, chegando no jantar. Que tem uma que chega que eu achava que ela era a dona Tela Versace, sabia? Uma loira. Sei que é. Tem uma loira que eu achava que ela era a dona... Que ela é toda meio sensual, meio gostosa. Isso, isso. Ela é meio misteriosa. É. E já chega de malabarismo. E você viu que é a dubladora da dona Florinda, né? É a dubladora... Ó, lembra da voz. É a dona Florinda. Ela falando, Kiko... Agora lembra do... É muita dona Florinda. Chega de malabarismo. E já chega de malabarismo. É ela. É ela. Total. Agora, Flavinho, vamos fazer um quiz? Porque o podcast já tá chegando. Arturiana, podcast já tá chegando. Que rápido, né? Pois é. Você gostou do bate-papo? Eu adorei. Mas eu tenho certeza que nos próximos episódios vão ser maiores. Você acha? Por quê? Será que vai ser maior? Vamos ver. Não, porque agora... É que você não gosta muito de mim. Ah, não. Agora é um quiz. Mas eu acho que é normal os episódios irem ficando maiores. Sim. Talvez. Não, ó. É um quiz com 10 perguntas. Nossa, bastante. E a gente vai comentar cada uma das perguntas. Sim. Eu comecei o podcast falando que vamos pegar uma nostalgia dos anos 2000, mas vamos em foco primeiro o Diário da Princesa. Sim. Que eu amo esse filme. É muito legal a gente comentar sobre ele. Então, eu vou fazer a pergunta, vou te dar as alternativas. As opções. E você faz um suspensinho, tá? Porque são perguntas fáceis. Uhum. Do aspecto anos 2000. Tá. Então, algumas eu acho que eu não vou nem dar as opções, porque... Tá muito fácil. Tá, muito fácil. Vamos lá? Vai, manda. Pergunta número um. Sim. Qual cantora lançou o álbum Dangerous in Love em 2003, marcando o início da sua carreira solo? A. Britney Spears. B. De Beyoncé. C. Cristina Aguilera. D. Shakira Shakira. Eu não sabia, tá? Você não sabia Dangerous in Love? Vixe, é aquela capa assim, ó. É aquela assim, né? É. Então, mas eu não sabia que era Dangerous. Pra mim era tipo B-Day. Não. Ou Beyoncé. O B-Day, eu acho que é aquele que é do Deja Vu, que tem B-N-D-J-V-U. Que ela tá numa capa que parece uma savana. Sei, sei. E ela tá meio oleosa, assim. Ela tá meio... Eu achei que esse aqui era tipo Beyoncé. Não, é o Dangerous in Love. Dangerous in Love. Que eu me lembro. É o Dangerous in Love. Qual que é a resposta? Eu acho que é B de Beyoncé. B de Beyoncé. Fala sério. A Beyoncé, ela era uma loucura com Destiny's Child. E quando ela se lançou solo, eu soube, né? Eu já li alguma coisa aqui. Negaram as músicas dela pro primeiro álbum. E falaram que, na verdade, o álbum não tinha um single. E aí, anos depois, eu não sei se foi ela que falou, ou se foram os fãs que falaram. Que, assim, de fato... Acho que foi ela que ela falou numa premiação. De fato, não tinha um single. Tinha cinco. Porque foi Crazy in Love, Baby Boy... Naughty Girl, não foi? Naughty Girl. E mais dois. Nossa, Naughty Girl. Adoro Naughty Girl. Adoro. E teve mais dois, que foi, assim, um sucesso extraordinário. Será que é Freaking Dress? Não lembro. Não lembro. Adoro. Maravilhoso. Quer dizer, não deixe ninguém dizer a sua verdade. Impor a você a sua verdade. É isso. Mas eu não acho... Assim, pra mim, tá? A Beyoncé é anos 2000, mas pra mim ela é mais 2010. Foi onde ela estourou. Ela é muito anos 2000. Eu tô falando pra mim. É muito. Mas é que pra mim é single-layers pra frente. Ah, tá. É porque a partir daí você curte. É, eu consumi. É, não. Porque era normal, assim, ver CD de Black. Tem Beyoncé. Que vinha, sempre vinha as músicas da Beyoncé. Black Hits. Nossa, ela era fantástica. Pra mim, os anos 2000, tem a cara da Beyoncé ali, novinha, fazendo aquelas performances zonas que ela fazia. Uma coisa de ponta-cabeza, assim. Ai, ela é maravilhosa. Vamos pra segunda? Número 2. Qual filme de 2001 apresentou a personagem Mia Thermópolis? Que isso? Descobrindo ser herdeira do trono europeu. Não, a produção. Nossa! A produção é maravilhosa. Viu, produção? Que pegou as... Caraca, que difícil. É, sexta-feira muito louca. A, Legalmente Loira. B, O Diário da Princesa. C, Meninas Malvadas. Ou D, Ela é o Cara. B, O Diário da Princesa. Tá certo, O Diabo da Princesa. O Diabo da... O Diacho da Princesa. Agora, Meninas Malvadas. Pra você, Meninas Malvadas ou Legalmente Loira? É, Meninas Malvadas. Meninas Malvadas ou Ela é o Cara? Nunca vi. Nunca viu Ela é o Cara? É ridículo. É com a Amanda Bynes. Nossa, a Amanda Bynes tá... Amanda Bynes. Ela tá... Do P. Diddy, né? É, ela tá... Não, não é do P. Diddy. Ela é da Nickelodeon. Não, mas por conta do caso do P. Diddy, ela é outra pessoa, né? Não, por causa da Nickelodeon. Que ela era da Nickelodeon, a Amanda Bynes. Ah, tá. Amanda Bynes. Quiet on set. Isso. Que ela ficou toda... Não foi por causa do P. Diddy. Foi os abusos que ela sofreu, parece, na primeira infância, que era da Nickelodeon. Que hoje tá irreconhecível, né? Ela tá irreconhecível e... Ela faz o papel de uma menina que vai pra universidade e ela tem que... Ela quer jogar futebol, se eu não me engano. E aí, ela tem que fingir que ela é um menino. Que isso? É, ela é o cara. E aí, ela divide Dormitório com o Shane Antayton, que é um gostoso. E eles começam a ter um trililé. É uma coisa meio homoafetiva, até. Porque eles começam... Que ele não entende. Meio menino, meio... É. Esse menino de peito. Pois é. Então, e ela não tem, porque ela colocava aquela... Assim, eu não sei se o filme é problemático, tá? Eu gosto. Eu não sei se ele é problemático. Eu acho que eu achava super legal, assim. Bom, vamos achar que é problemático? Vamos... Ai, que problemático esse filme, né? Vamos... Deixa pra lá. Que problemão. Então, e entre Ilegalmente Loiro é maravilhoso. Você lembra de Legalmente Loiro? Pouquíssimo. Que ela entra na universidade só pra poder deixar o namorado dela com vontade de ficar com ela, porque ele largou ela pra ficar com uma advogada. Não lembrava disso. É, e aí ela queria... Ah, então eu nunca vi mesmo. Ah, então tá. Então, Meninas Malvadas, de fato, né? É. Meninas Malvadas ou Diário da Princesa? Ah, amiga. Diário da Princesa, né? Eu fico bem coisado, porque Meninas Malvadas, pra mim, me marcou muito, tá? Mas é que Diário da Princesa eu via todo dia, né? E você gostou do remake? Do Meninas Malvadas? Não vi ainda. Claro que vi. Não vi. A gente assistiu. Não, eu não vi tudo. Meu nome é Regina... Não, nem dublaram, né? My name is Regina George. Mas eu não vi tudo. Você só me mostrou isso aí. A gente não assistiu inteirinho? Hum. Foi com o Vitor que você viu? A gente não assistiu inteirinho o Meninas Malvadas, o remake? O Flavinho não tava. O Flavinho tava, não tava? Eu não vi, não. Nossa, pra mim, eu assisti com você inteirinho. Mas a gente assistiu... A sexta-feira era muito louca aquele dia. Sim, assistimos. Que é muito bom. Maravilhoso. Amei, mei. Adoro a mei, mei. Vamos lá. Qual série de TV iniciada em 2004 segue a vida de cirurgiões no fictício Seattle Grace Hospital? A, House, B, Error, C, Grey's Anatomy ou D, Scrubs? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Clássico. É um clássico que eu nunca assisti. Eu também não. Eu comecei a partir do House. Como tem a partir do House? House, tem a série. Tem. É, Grey's Anatomy, eu acho que é a primeira série médica, né? Não, Plantão Médico. Né? Plantão Médico. Plantão Médico nos 90. É, então, é a primeira. É a primeira. Sim. Aí depois eu acho que veio o House e as outras. Eu acompanho a partir do House. Hum, que é um pouco mais pra frente. É, um pouco mais pra frente. É, não. Grey's Anatomy, eu nunca assisti todo mundo falar que é muito bom. Só que eu tenho um pouco de problema com o lance de hospital, de doença. Eu não gosto. De exame, de diagnóstico, essas coisas. Cada episódio é uma desgraça. É, e aí eu não consigo, gente. Eu não consigo. Mas é um sucesso. Inclusive, a dubladora de Grey's Anatomy, ela é um sucesso. A Mônica Rossi. Ah, sua grande amiga. Eu sempre brinco. Minha grande amiga nem me conhece. Mas eu sempre brinco. Mônica, vou postar isso nos stories, vai que ela vê. Sua grande amiga. Minha grande amiga Mônica Rossi. Será que ela viria aqui? Ah, eu acho que vem. Ah, eu ia amar falar com ela. Porque ela faz a Meredith e é muito legal. Na verdade, ela impõe algo que eu sempre achei interessante. Que ela fala assim, ela não grava como Meredith. Ela fala, oi, aqui é Mônica Rossi. Porque às vezes as pessoas compram, né, mensagens. Sim. Ela fala, oi, aqui é Mônica Rossi. A dubladora da Meredith, do Grey's Anatomy. E aí ela manda a mensagem. Porque tem isso, né? Às vezes as pessoas, elas se apegam à voz e acham que é a pessoa, é o personagem que tá falando com ela. E a Mônica, nesse sentido, ela não... Ela bota o pezinho no chão, né? Ela bota o pezinho no chão e fala, peraí. Que o pessoal é bem delusional, né? Nesse ponto. Você tá amando, é a minha voz que você tá amando. É a minha voz. E você sabe que ela é a voz da Demi Moore, no Ghost do Outro Lado da Vida. Ah! Ai, Bi, que voz. Mônica, um beijo. Um beijo, Mônica. Tomara que um dia ela veja isso, tomara que um dia ela aceite vir. Ela vem, ela vem. Apesar que não, porque eu acho que ela é do Rio de Janeiro. Ah. Aí a gente teria que fazer... Talvez se ela vem num evento pra cá. Não, mas a gente faria remoto. Vamos ver? Talvez? Quer dizer? Talvez. Quem sabe ela aceite. Vamos pra próxima pergunta. Número 4. Tá vendo como... É, tá no 4 ainda, né? Qual banda lançou o hit Hey Ya em 2003? Hey Ya... Tô, 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 tô. Ficou o Chanelzinho aqui, né? É. É o ícone. Outkast, B... Mas eu não sei, tá? Calma, calma. A, Outkast. B, Black Eyed Peas. Total. C, Marrom 5. Ou D, The Killers. Vai por eliminação. Não, ou é a 1 ou é a última. Ou é Outkast ou é The Killers. Qual você acha que é? Ai, que droga. Eu vou parecer burra. Saco. Não, tudo bem. The Killers. Não. Outkast. The Killers é... Eu acho que é The Killers Song I Love. Também vou parecer burra. Vou cortar essa parte. Mentira, vou deixar. Mas é o Outkast, que é aqueles... O que era o Black Eyed Peas nos anos 2000? Era luxo, não era? Era uma coisa assim... Nossa. Eu adoro essa! Nossa, eu adoro essa! Tirei da... Tirei do baú. Tiro! Agora, Marrom 5. Eu adoro London Bridge também, hein? Ah, mas aí não é Black Eyed Peas. É Fergie. É só Fergie. Ah, então... É, Black Eyed Peas é... É... É, aquele... Do... Marhão. 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 É, Marhão. E Marrom 5. Ai. Ai, que delícia. Isso me lembra. Ó, agora, hein? Essa aqui. Qual rede social... Isso? Chupando bu... É de fato. Qual rede social lançada em 2004 revolucionou a forma como nos conectamos online? É o O. A. Orkut. B. MySpace. C. Facebook. Ou D. Twitter. Lembrando, qual rede social lançada em 2004 revolucionou a forma como nos conectamos online? A. Orkut. B. MySpace. C. Facebook. D. Twitter. Orkut. Revolucionou a forma como nos comunicamos. Orkut. Total. Facebook veio anos depois, né? Não. É o Facebook? É o Facebook. Ele veio em 2004? Burra. Você é burra pra caralho. Você é muito burra. Porra. Peraí, peraí. Não, é possível. Deixa eu confirmar, ó. Mas eu acho que sim. Sabe por quê? Ele foi lançado em 2004 e era muito nada. Mas não é tipo lançou em 2004 lá nos States? Exatamente. Ah. É que eu sou o Brasil, né? Eu não sou cadela de estadunidense, meu amor. Te manca. É, menina. Calma. Nossa senhora. Tá. Eu não mamo na teta do tio Sun, não. 4 de fevereiro de 2004, querida. É o Facebook. Ah, sim. Realmente o Facebook, ele revolucionou. Por isso que eu ia falar, o Orkut, ele não revolucionou. Por quê? Porque o Orkut, ele tinha muita pegada ainda do MSN. Que era uma coisa assim, scrap, era meio confuso. Então, mas é que na minha cabeça parece que revolucionou, porque ele tinha fotos, tinha o Buddy Polk, depois tinha a colheita feliz. E virou um auê. E virou? 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 Virou um auê. Mas o grande lance é que a forma como nos comunicamos, o Facebook que foi… É, realmente o Facebook foi assim. Porque virou um… Veio pra desbancar. Aí é que tá. Todo mundo tinha MSN e Orkut. Sim. E Fotolog e tudo mais. O Facebook veio e juntou tudo em uma só. Aí pegou, né? Aí bota todas elas pra baixo. Agora, Facebook. Eu amava. Eu tinha… Eu amava o Facebook. Eu tinha umas comunidades, que eu ia falar uma agora que eu não posso falar, porque ela é extremamente maldosa. Extremamente maldosa, que eu tava nela. Não, tinha uma meio ruim, que eu vou comentar com vocês, gente. Chamava, acho que, pessoas ridículas. Pessoas passando de vergonha, alguma coisa assim. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam álbuns de pessoas comuns no Facebook, jogava lá pro povo xoxar. Gente que achava que tava bonita. Sabe naquela época que tinha… Tinha muita gente que fazia book de 15 anos, ou book de modelo. E postava inteiro. E postava inteiro. E a pessoa era esquisita, né? A agência só tomou o dinheiro da pessoa. A gente via na cara. E eles iam lá, pegavam esses álbuns, colocavam lá e o povo ficava dando apelido. E uma vez o meu álbum foi parar nessa página. Você vê como a gente não pode, porque uma hora volta pra gente. Eu tava lá, eu dei um pouco de risada, porque eu tinha, gente, 2004. Assim, em 2011 eu tinha… Merda na cabeça? Não, eu tinha 10 anos, em 2004 eu tinha 13. 13, 14. Então, eu me divertia no Orkut. Eu achava engraçado. Sim. Não era engraçado. Mas assim, juro pra você. Achava engraçado, mas no fundo eu achava ruim pra pessoa, sabe? Eu falava, nossa, se essa pessoa ver… Aí um dia eu vi o meu link. Eu li, o único comentário que eu li foi, esse moleque parece dançarino do latino. E sai. Porque eu falei, puta, é o meu álbum. Acabou. Fiquei triste, fiquei triste. Porque era uma galera meio bonita. É que nos anos 2000, tem uma coisa muito engraçada que eu quero comentar com você agora. O colírio os caprichos. Que inclusive você já fez uma roupa pra Rafa Uckman. Sim. E a Rafa Uckman era colírio o capricho. Eu já vi, eu vi uma foto dela, que engraçado, né? Dele. E eu não sabia, eu não tinha essa ideia. Eu vi quando ele falou. E eu lembro do Dudu Surita, eu lembro de uns meninos. Mas sabe uma coisa que me pega muito? É que eu vi um vídeo da lista dos colírios caprichos. Eles eram completamente iguais. Meninos brancos. Completamente iguais. Padrões. Cabelo, capacete, com a franja. Tudo igual. E eu falei… Mas a Rafa era assim? Eu não lembro. A Rafa era… Ela tinha um cabelo meio assim, sabe? Mas o que me pegou foi que… Olha que difícil crescer nessa época. Olha que difícil ser adolescente nessa época. Pra mim, era complicado. Porque eu tinha um pouco de… Eu tinha muitos complexos. Sim. Primeiro que eram só meninos brancos. Só meninos brancos. Aí você já não… Não entro. Já. Cortou. E aí, assim, narizinhos desse tamanhico. Boquinha. Nenhum deles tinha bocona, sabe? Era um tipo de rosquete. Era muito difícil pra ser. Cheio de boca. Pra ser. Nossa. Mas é da sua. Porque isso aqui é cerâmica. Isso aqui não pega cheiro. É. E aí foi difícil pra mim. Eu imagino, obrigado. Não sei se quem tá vendo, tá ouvindo, cresceu nos anos 2000 com o colírio dos caprichos. Pra mim foi. E aí eu lembro que, olha que loucura. Bem rapidinho. Teve um dia que eles foram fazer um concurso. Eles iam eleger um novo colírio do capricho. E você podia se inscrever. Você entrava no site. Fazia seu cadastro. Mandava suas fotos. E o mais votado seria o novo colírio do capricho. Sabe o que fizeram? Pegaram um menino. Já selecionado? Não. Pegaram um menino e jogaram no Orkut o perfil dele. E falaram, vamos fazer esse moleque ganhar e acabar com esse concurso. Por quê? O moleque, ele entrou pra zoar. Porque ele sabia que ele era esquisito. Tipo, o menino não era. Vamos falar sério. Não era padrão de beleza. Não era assim. Não tava dentro dos padrões pra um colírio. Exatamente. Ele era esquisito pra cacete. Tipo, aqueles que você olha e fala bem assim. Menino. E ele se inscreveu. E todo mundo colocou ele em primeiro lugar, Flavinho. Assim, eu não sei se quem tá aqui lembra disso. Ele foi parar no primeiro lugar. Tiraram o site do ar. Quando voltou, o perfil dele tinha sido excluído. E aí avisaram no Facebook que o perfil dele tinha sido excluído. E aí, eu lembro que terminaram logo a coisa. Pra dar logo pro menino, que era um que tava lá em cima. Que era bem a cara dos colírios caprichos mesmo. Bem qualquer coisa. Exatamente. Ou seja, triste isso, né? Triste. Meio ruim isso, esse negócio dos colírios caprichos. Nossa, ele fez lembrar e... Pô, amiga. Questões, né? É? Não, foi uma adolescência meio complicada. Mas ficou escancarado, né? O tipo... Não, gente! É, assim... Para! Você... Os menininhos, cabelo jogadinho. Vamos problematizar isso aqui? Acho que isso aqui é um problema. Não vamos falar, não. Deixa pra lá. Vamos lá, então. Qual reality show... Sexto, tá? Qual reality show musical estreou em 2002 e revelou artistas como Kelly Clarkson e Carrie Underwood? A, The Voice B, American Idol C, X Factor ou D, Pop Stars Pera, Kelly Clarkson Ah, é o American Idol, né? Vamos lá, tem que se ligar, né? Tem que se ligar. American Idol, gente. American Idol, icônico. O que era o Ídolos Brasil, gente? Ai, aquilo lá era uma fábrica de meme e a gente não sabia, né? Mas só que não tinha na época, né? Não tinha, viu? Mona, aquele menino... Eu quero ser pra você. Mas como assim? A lua iluminando o sol Aquele não, Igor A Pabllo é ícone A Pabllo tá? A Pabllo tá Eu nunca vi uma Pabllo Eu nunca vi Não é possível Ela tá de cabelinho bem grandinho E falaram não pra ela Sem saber, né, queridas Nunca fizeram um edit disso? Já? Eu nunca vi Como não? Será que eu sou louca? Então é uma gay que parece muito a Pabllo? Mas não, é a Pabllo Vamos ver Não A Pabllo nunca participou do Ídolos É... Acho que fizeram montagem, alguma coisa Te enganaram, amiga Amiga, mas... Amiga, eu... Amiga, não tinha como Mas vê no... Não, em algum momento Em algum momento eu teria visto Ia ter montagem Bi, muito antes da Pabllo se tornar a grande artista que ela é Ia ter uma montagem, ia ter um edit de vídeo Mostrando Mostrando a Pabllo muito ruim lá E vencendo Eu errei Ah... Ah... Não É nesse aqui Isso aí é um programa do... Que programa que é esse? É o programa do Jacaré? Tinha um programa do Jacaré Não tinha um programa do Jacaré que passava de manhã? Antes da fama no programa TV Pop Ah, tá, não Isso aí... No Maranhão É, não Imagina Mas tá louco Agora, vamos lá Mas tem muito vibes a América na... América na... Total Total Mas você tá completamente errado Tá completamente louco Tô erronea Vamos lá Qual console de videogame lançado em 2000 se tornou o mais vendido de todos os tempos? A. Xbox B. Playstation 2 C. Nintendo Gamecube Ou D. Sega Dreamcast Essa eu não sei Vieram só briga de titãs Não sei Não, assim, você vai por eliminação Pra mim é Playstation Por eliminação Você acha que foi o Nintendo Gamecube? Não Você acha que foi o Sega Dreamcast? Não Você acha que foi o Xbox? Talvez Quantas pessoas você conhecia que tinha Xbox? Nenhuma E quantas pessoas você conhecia que tinha Playstation? Muitas Por eliminação Cala sua boca Você é muito burra Você que é burra Nossa, que energúmeno Você é burra Tá, qual que é o jogo? O jogo Gamecube Playstation Certo Playstation 2 O 2 já? O que foi o Playstation 2, hein? Ai, mulher É, menina Eu sei, ó Eu tive o Playstation 1 É porque a gente tá falando aqui de Estados Unidos, né? É Então, é isso que fode A gente tem que ver quando chega no Brasil as coisas Mas eu tive o Playstation 1 Ali por volta dos anos 2003, mais ou menos 2002, 2003 E ele era caro, o Playstation 1 É, era? O 2 era tipo inacessível Mas ele se tornou o mais vendido Porque Eu não sei se você lembra Mas assim, os gráficos assim GTA Nossa Harry Potter e a Pedra Filosofão Isso aí é Playstation É Playstation Não é Playstation 2 É Mas assim, eu lembro que falaram Nossa, o GTA tá tipo Parece que você tá dentro da cidade Você vai ver os gráficos Menina, que ruim As mãos Quadratriangular O que é essa loucura, né? Essa é a atualização da nossa vista E a gente olha Harry Potter pra mim era incrível Eu me lembro de ver Harry Potter redondinho Eu não me lembro dele ser tão quadrado Sim Monstros S.A. Monstros S.A. É horrível Aí o Crash Crash é maravilhoso Você jogava Crash? Não jogava Maravilhoso Então, mas só que aí pra mim Era o Playstation 2, né? Que já veio Pra mim já tem Kingdom Hearts Do Playstation 2 Que é perfeitinho assim Não é quadrado Eu jogo até hoje E é gostoso É quadrado Então, os videozinhos Durante o jogo Ele é bem redondinho, eu acho Quadrado Você tá... Cala a boca, é redondo É Tá louco Cala a boca Bom, vamos lá Número 8 Qual filme de 2008 Apresentou o personagem Tony Stark Interpretado por Robert Downey Jr. A Homem de Ferro B O Incrível Hulk C Thor Ou D Capitão América O Primeiro Vingador Toma cuidado, hein? Qual o primeiro filme, tá? Qual o filme de 2008 Apresentou o personagem Tony Stark Toma cuidado É Porque assim Você sabe que tem cenas Pós-créditos Toma cuidado Minha aranha Ah, e aí? Qual? Ah É Foi o que apresentou O que falou Olha, este é o Homem de Ferro Vem aí, Tony Stark Homem de Ferro Mas até onde eu sei Homem de Ferro É o primeiro filme da Marvel Droga Então eu vou falar Homem de Ferro Homem de Ferro Homem de Ferro Homem de Ferro, é óbvio Foi o primeiro, né? Assim, da saga do UCM, né? Foi o primeiro E eles resgataram O Robert Downey Jr. Que ele passou Um momento terrível Foi um grande tiro no escuro, né? Esse filme Não, mas o Robert Downey Jr. Tava assim Tava no fundo do... Tava assim Ai, Robert Vai lá, Downey Eles resgataram o cara Eles deram o filme pro cara E é um sucesso até hoje E foi o que foi É um dos melhores filmes pra mim Eu boto... Eu adoro o Homem de Ferro O Homem de Ferro 1 E... Amo Como é bom Como é gostoso Porque o 2 e o 3 Pra mim, eles se arrastam Eles ficam meio esquisitos Sim, sim Mas o 2 eu ainda gosto Mas o 1 É muito bom É muito bom E aí foi Começou a era da Marvel Que a gente não sabia O que tava por vir, né? É Que ali começou Que a gente só soube Só soube O que... Soube Né? Soube o que estava por vir Quando veio Thanos Aí a gente entendeu O que tava por vir Não, porque a gente assistiu Os Vingadores Sim, mas era muito solto Assim, tipo Ai, que legal Ah, pera Você tá falando de Guerra Infinita Não, a gente entendeu O universo Marvel Em Guerra Infinita É, a gente só Tipo A gente só entendeu Que aquilo era um universo Que tava se preparando Pra salvar Em Guerra Infinita Em Guerra Infinita, exatamente Sim Porque antes era tipo Ah, olha aqui, ó Eles se conversam Olha que legal Que bacana Ah, não Era ótimo Quando eles fizeram Eu lembro quando eles fizeram Os Vingadores Fizeram vários memes Do Homem-Aranha Que não tá nos Vingadores E parece que ele era Uma das principais figuras Da guia É, sim Mais famosas E não tava Tipo, onde está O Homem-Aranha Nos Vingadores Mas é porque O Homem-Aranha Na época era Até hoje, né É da Sony A Sony detém Então, pra eles Inclusive colocarem O Homem-Aranha No MCU Foi acordo, né Que eles fizeram De lucros De tudo E eu acho que A Disney e a Sony Devem ficar brigando Toda hora Porque o Homem-Aranha Sai toda hora Do Disney Plus Ele sai e entra Sai e entra Número 9 Penúltima Qual cantora lançou O álbum The Fame Em 2008 Incluindo os hits Just Dance And Poker Face Aí entra Ah, Katy Perry B, Lady Gaga C, Rihanna Ou D, Taylor Swift A Cia Ah, foi Lady Gaga Fala sério Foi aí que eu comecei A minha carreira De gay Ah, tá Foi no The Fame Foi aí que você entendeu O que era música Mix TV você assistia Mix TV Isso, foi a partir de The Fame Puts, que delícia Que era Mix TV, né Fala sério Que delícia Que era The Fame Vamos para a última pergunta Para a gente encerrar Vamos Qual série de livros Iniciada em 1997 E concluída em 2007 Segue a vida De um jovem bruxo E seus amigos Em Hallards A, Percy Jackson B, As Crônicas de Nárnia C, Harry Potter Ou D, O Senhor dos Anéis Harry Potter é embaçado Ele é os anos 2000, né Ele é Na minha vida Harry Potter é presente Do início ao fim Que loucura Início ao fim Ganhei O box Das fitas cassete Eu tenho aqui Eu tenho aqui todos Eu amo E aí eu via Todos os dias Todos os livros não Eu tenho quase todos os livros Não, acho que eu tenho Todos os livros Mas eu tenho todos os filmes É que os meus livros Filmes você tem Os filmes eu tenho Os livros, os que eu tenho É pra causar com quem tem toque Porque cada um é de uma edição E as capas, né Tem capa dura, capa mole Capa de colecionador Tem livro que não tá aqui Tem livro que não Mas não, você Eu lembro que você ganhou o box Eu lembro que você tinha O livro Quando lançaram O Mundo da Magia Tenho ainda O Espírito da Magia Sei lá The Wizarding World Aquele ali é seu Ó Você me deu É Do Animais Fantásticos Sim, sim, sim Mas é O primeiro livro Aquele livro Foi fantástico Quando eu vi na minha revista Recreio Mas eu lembro Nossa, a revista Recreio Que ia lançar esse livro Pra mim a revista Recreio É Só quem tem ele sabe Eu lembro que você tinha O Mapa do Maroto Eu lembro que você contou Que não deixavam Você abrir até o Natal Só que você já sabia O que que era Eu abria todos os dias Você abria todos os dias Pra ver o Mapa do Maroto O maior cuidado O embrulho E depois Tirava Ficava vendo tudo Aí embrulhava rápido E botava de volta na árvore Pra sua mãe não ver É um tiro em você Exato O que foi Harry Potter Um surto Olha, é uma grande pena Que a senhora Não, a senhora É uma pena Nossa, por que ela é desse jeito Eu sempre falo Que a nossa ligação Com o mundo mágico De Harry Potter Era através dela Porque o mundo não existe Mas ela é O mundo mágico De Harry Potter Viva Putz Mas e aí Como que a gente faz? A gente releva a autora E contempla a obra Não, eu relevo É, tem que relevar Mas só que O babado é A militância é Parem de dar dinheiro pra ela Só que aí você não vai poder Consumir mais nada Não tem como Não dá, gente Não dá Assim ó Ela não precisa mais de dinheiro Não precisa Mas ela não vai largar Ela não vai largar Porque é dela Eu acho que ela tem O orgulho dela E tipo assim Ela não vai É óbvio Eu teria também É Eu fiz uma das É o que? A maior? Ah, é Maior adaptação de livro Pra cinema do mundo Não, e de dinheiro E de venda E de espera Gente, não tem como Harry Potter é tudo Harry Potter é uma loucura Assim Ele revolucionou Tudo O cenário de livros Livros É, fala agora Livrarias, literatura Sim Revolucionou Imagina, as pessoas Elas compravam na pré-venda Assim, milhares de livros Vendidos na pré-venda Livro vendido em pré-venda, gente Eu lembro a estreia Do livro da Ordem da Fênix As caixas fechadas nas lojas E as portas tudo fechadas Com o povo assim, ó Querendo Porque a gente queria ler Eu me lembro das Relicas da Morte Ah, é um luxo Eu me lembro E amigo, foi isso Chegamos ao fim Chegamos ao fim, gente Eu adorei Foi um grande bate-papo No final teve um quiz Eu espero, de verdade Que vocês tenham gostado muito Eu gostei muito de fazer E todos os outros que vierem Vai ser nessa temática, tá, gente? A gente vai ter um tema principal E depois, pra finalizar Um quiz divertido Onde a gente vai poder Se enfiar ali Fazer umas perguntas Aqui foi legal Porque anos 2000 é muito amplo, né? Eu adoro E você tá bem? Ai, eu tô muito que bem Sabe? Tô cansado Porque a minha profissão lá Cansa muito Nem tempo da gente falar das blogueiras Que você já Não deu tempo Que bom Um dia a gente volta pra falar só Ah, ano que vem Quando tiver O Met Gala A gente volta pra gravar o Met Gala Ah, é verdade? E a gente fala das blogueiras Que você já Que até lá Você já vai ter feito Inclusive várias Incríveis Internacionais Isso, exatamente E aí a gente fala bastante Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foi muito divertido gravar Vão ter mais Como eu disse Com outros convidados Se vocês quiserem Que eu traga alguém Comenta aí Que de repente Eu mando pra pessoa Vai que a pessoa topa vir Se ela for de São Paulo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, gente Um beijo E até o próximo vídeo